Bom dia, família! Oi, crianças! Como vocês passaram o final de semana? A prof está muito bem! Hoje nós vamos trabalhar a identificação dos animais e as suas diferenças. Combinado assim? Sim, né prof? E também nós vamos pintar um animal que a prof já vai mostrar para vocês. E também nós vamos fazer uma atividade bem legal e que nós vamos ter que descobrir aonde que está os animais estão escondidos. Vem aqui que é prof. Vamos iniciar a nossa atividade agora. Aqui está a nossa atividade. Que legal! O Pedro e a amiga dele, eles estão numa fazenda? Olha aqui! O animal que a prof falou que ia mostrar para vocês. Um pavão! Vocês conhecem um pavão? Ele é bem bonito. Ele é todo colorido. Esse pavão, ele é azul. E as penas? Ele tem um monte de pintinhas e é coloridas. Olha que legal! Vocês podem estar pedindo para a mamãe ou o papai mostrarem um pavão para vocês. Num desenho, numa revista. Que legal, prof! E vou mostrar para vocês a nossa atividade que nós vamos realizar. Olha aqui! Aqui está! É um pavão! O que nós vamos fazer nesse pavão, prof? Nós vamos pegar os giz de cera e vamos colorir as penas do nosso pavão para ele ficar bem bonito. Vamos pegar o nosso giz de cera e vamos pintar com todo carinho as penas para ele ficar bem feliz, tá bom? Segurando o giz de cera e vamos caprichar na nossa atividade. Agora, vamos realizar a outra atividade. A prof vai fazer uma mágica. Fecha os olhinhos! Tantantantã! Opa! Aqui está a nossa outra atividade. E o Pedro está num... Aonde? Num parque? Será que é um parque que ele está? Olha aqui! Tem um lago! E ele está junto com a amiga dele e com a mamãe. Será o que ele está fazendo? Agora, vamos descobrir o que está falando aqui? Vamos lá! Não confunda gato com rato, pato com carrapato, nem galinha com joaninha. Que legal! Sabe o que ele está pedindo aqui? Para nós descobrir aonde que estão os animais. Será onde que está o sapo? Nós vamos pegar a nossa tinta e vamos molhar a pontinha do dedo e vamos marcar aonde que está o pato. Será que sim, achei o pato. E vamos carimbar em cima. O sapo, aqui também. E a joaninha? Tem uma joaninha aqui, gente, escondida. Uma borboleta, o passarinho, ou é uma galinha. Uma galinha, prof, é uma galinha. Molhando o dedinho e carimbando em cima da galinha. O passarinho? Aqui na árvore, no ninho dele. Mas está faltando alguma coisa. O que será? Em cima dessa árvore. O que vocês acharam aqui? Um macaco. É, macaquinho. Gente, vocês viram? Quem está no parque junto com o Pedro? Quem é esse? O Nico. Terminamos as nossas atividades, né? Porque nós fizemos duas atividades. Lá da páginas 65 e 67. Nós também podemos estar procurando os animais em revistas. Isso mesmo. Combinado? Sim, né? Eu espero vocês nas próximas aulas. Beijo. Tchau, gente. 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 Tchau.